Olá, meu nome é Cid, eu sou do Projeto Cinemão e a gente começou a desenvolver um aplicativo aqui para o projeto, mas por falta de recurso a gente interrompeu esse projeto, mas ele tem aqui uma versão bem primária de teste que a gente gostaria de finalizar ela. O aplicativo basicamente vai funcionar para a construção de narrativas populares. Então, eu tive aqui no celular, está aqui instalado já essa versão de teste do aplicativo Cinemão. Pronto, entramos no aplicativo. Aí tem uma opção de novo ou galeria. Galeria ficam lá todos os filmes que eu fiz com o aplicativo e o novo, eu vou partir para um novo filme. Cliquei em novo, aí o aplicativo me dá toda a minha playlist do telefone, tudo que eu tenho de áudio gravado aqui e também me dá a possibilidade de gravar um áudio aqui, por exemplo, de reportagens populares, né? Da gente gravar o que está acontecendo aqui em cima do lance, fotografar e já compartilhar na rede. Aí eu escolhi aqui um áudio que já tem aqui, eu vou inserir. O aplicativo, essa possibilidade de escolher música é para montar o áudio guia que vai ser o áudio que vai conduzir todo o filme, é o tempo de duração do seu filme. Ou pode ser uma música, ou pode ser um novo áudio. Por exemplo, você faz um passeio com a família e fez o registro fotográfico com o seu dispositivo de celular ou de aplicativo, você coloca uma trilha sonora e fica um registro de memória daquele passeio com sua família. De um jeito muito prático e simples. Já escolhi o áudio, agora eu vou escolher nas fotos. Como é uma versão de teste, está aqui, são interrogações, não aparecem as fotografias ainda, mas eu tenho a possibilidade de selecionar as fotografias que já estão no meu celular, como também posso fotografá-las agora. Fazia fotos agora para inserir nesse filme. Escolhi as imagens, coloquei inserir. Aí o aplicativo vai me dar cinco efeitos de transição de imagem, está vendo? Ação, clássico, romance, documentário e animação. Esses efeitos vão determinar como as imagens vão ser editadas. Se a gente escolher a ação, vai ser rápido. Se escolher o clássico, vai ser meio preto e branco. A animação, o aplicativo vai dar a possibilidade de colocar uma coisa meio animada assim. Feito isso, vamos lá, escolhi a ação. Pronto. Aí o aplicativo me dá a possibilidade de misturar as fotografias que já estão aqui, certo? Deu selecionar a ordem delas. Pronto, o filme já está feito. Eu tenho uma trilha sonora e umas imagens selecionadas, que elas não vão aparecer aqui, por causa da interrogação lá que o aplicativo está em fase de teste. Mas aqui seria o preview do filme da pessoa. Deixa eu dar um pause aqui. E aí eu salvo, escolho meu filme 01, foi a possibilidade já que apareceu aqui. Salvei o filme. O projeto está salvo. Automaticamente eu posso compartilhar na rede. E aí o aplicativo me dá a opção de compartilhamento. E aí vai para Facebook, para Twitter, para todas as possibilidades que a internet dá para compartilhamento de imagem. E tudo isso vai ficar armazenado lá no site do Cinemão, que toda a produção desse conteúdo fica no próprio site do Cinemão. A gente acredita que essa vai ser uma boa ferramenta para ampliar a nossa presença na internet, né? para a gente ter mais essa janela de diálogo com os usuários do aplicativo. E aí